Fala aí galera E aí pessoal, irmão dos carros Testando 82 aqui Na pistinha Dá uma voltinha nele aqui Muito tempo parado O Lucas gostou, o que você achou do carro? Fala aí, dá sua opinião aí O carro é muito interessante, anda bem Só tem uma coisa Você nunca vai tomar multa nesse carro Porque ele nunca sai dos 20 km por hora O que eu achei interessante, vou mostrar pra vocês em torno do vídeo Pode ficar tranquilo O que é a traseira do aqui, ó O interior do carro tá tudo arrumadinho Já tem umas caixas de som Tudo arrumado, o interior tudo bem feito Tem som e o GPS E agora nós vamos Só passar desse carrete aqui, ó Ainda tá mandando um moedor Os caras ficam tudo errando Os caras Tá pipocando, mas tá bom Eu tava com 4x1 dimensionado Por isso que ele tá dando esse pipô O tiozinho do Fusquinha não gostou de tomar pau O que nós vamos fazer agora com esse carro? É, eu vou dar uma esticada ali Depois eu vou deixar ele lá Dar uma lavada Dá uma arrumada ali, ó O carro é muito gostoso É um 4x1 mexidinho Tem, ele é Pistão rebaixado Pela rebaixada Aumentada É, pistão É, o cabeçote dele que é rebaixado E o O que mais que ele tem? Aí ele tá mais ou menos com 110 cavalos Tá com uma Weber 4x4,5 Tá andando muito Se você pegar aqueles 6 cilindros 91, 92 Tem 120 cavalos Leva pau Porque esse aqui É mais leve Mais leve E o 6 cilindros Até acordar Esse aqui já pegou Deu 4 cilindros Quando ele tá original Eu fui pra Brasília Corrido 160, 180 Esse aqui Passa disso Tranquilo É um carro muito gostoso Perde a traseira Tranquilo Pra quem gosta de brincar É, tem que ser atento também Sete terceiro Cheirinho delicioso de fumaça Embreagem queimada O que que você achou? Fala aí, vai, fala aí Só falar o que que você achou Pode pegar o racha Sai para a traseira Sai para a traseira Sai para a traseira Saí para a traseira É quatro Esse aqui é quatro cilindros Quatro cilindros O que aconteceu? Passa mal, paga o pau Faz, a traseira você faz Você tem que saber sair Tem que saber sair Tem que saber sair Tem que saber sair Isso aqui é igual gaita É igual gaita Só toca quem sabe Qual é? Qual é? Qual é Didi?